Olá, pessoal! Bem-vindo à casinha 33. Eu vou ensinar vocês a fazer jogo americano de Natal. Eu vou mostrar pra vocês como é o meu tecido dublado que já vem, e aí eu vou mostrar como é feito. Pronto. Olha, esse é um pronto já, e eu fiz ele com o EVA. Então, eu vou mostrar pra vocês como a gente consegue fazer os jogos americano de um tecido que já vem pronto. Só um minuto. Olha, pessoal, eu... Aqui na minha cidade, eu moro em Diadema, em São Paulo, no ABC, e eu comprei esse conjunto. Ele vem quatro jogos americano, ó. Um, esse é um, esse é outro, esse é outro, e esse aqui é o que tá pronto. Ó, esse é o que tá pronto. Então, ele vem quatro, e vem um barrado, pra gente fazer toalha de mesa, pra fazer pano de prato. Então, ele vem esse barrado aqui. Então, ele é uma peça só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. ó, ele é uma peça só, e vem, aí você faz o recorte, tá vendo? Faz o recorte dele, aonde você vai fazer a emenda, o que você vai fazer. Que nem esse aqui é jogo americano, ó, pra mesa de Natal. Então, você faz o recorte, eu vou usar o EVA pra fazer o fundo dele. E esses aqui é os barrados que você pode pôr no pano de prato. Eu vou fazer, e aí eu já mostro pra vocês. Olha, pessoal, ele é assim. Então, a gente tem esse barrado, né? Tem os jogos. Eu tô tirando esse daqui. Vou tirar esse aqui pra vocês verem. Eu estou usando uma tesoura de picotar, ó. Pra poder, eu vou usar aqui. Pra poder já fazer o recorte dele sem desfiar. Porque se a gente corta com a tesoura normal, ele desfia, ó. Tá vendo? Ele fica desfiando. E com a tesoura de picotar, não. Eu vou cortar aqui, ó. Com a tesoura de picotar. Pra poder deixar um... Um pedacinho pra eu poder emendar. Porque eu vou usar o... Vou usar o EVA verde pra fazer o fundo. Então, ele vai no fundo. Já eu mostro. Olha, recortem, deixando mais ou menos um centímetro aqui, ó, de margem. Pra vocês fazerem a cola dele. Nós vamos usar essa cola aqui. Cola lantejoula. Porque ela cola EVA. Ela cola... Aqui. Da Acrilex. Então, ela cola normal. Então, a gente vai cortar aqui. E deixar o nosso fundo do nosso jogo americano um pouquinho menor do que a beirada aqui do nosso tecido. Então, eu vou cortar aqui. Aí, eu deixei aqui a beiradinha. Olha. Pra mim, poder fazer a cola. A dobra dessa cola aqui. Deixa eu ver se eu ponho vocês mais pertinho. Aqui tava melhor. Vamos voltar. Aqui tá melhor. Calma aí. Segura, pessoal. Vocês vão cair. Pessoal. Tá todo mundo caindo, pessoal. Opa. Tá caindo. Aí, nós vamos usar a cola. Eu vou colar aqui, ó. Passar uma camada de cola. Na beiradinha aqui. E vou colar igual a gente fazia antigamente pra encapar caderno. Sabe? Ó. Você vem aqui e cola. Pronto. Eu poderia usar a costura também. Porém, pra quem... Eu tô dando uma opção pra quem não tem máquina de costura e quer fazer um joguinho desse aqui. E dá pra fazer na mão. Eu fiz menor ali, hein? Vou ver se eu... Aqui no cantinho eu vou cortar. Fazer um corte, ó. Tá vendo? Um cortinho só aqui pra tirar a dobra. Pra não ficar muita dobra. E aí, passo a cola também. Passo a cola desse lado. Dobro. E aí, a gente termina de colar. Eu vou usar o ferro pra aquecer aqui, ó. Pra colar mais rápido. O EVA não tem problema, porque o EVA... A gente pode colar o EVA. Passar ferro no EVA. E está pronto. O nosso joguinho americano. Olha só que coisa mais lindinha que ficou. Com o fundo verdinho de EVA. Gostaram, pessoal? Que da hora! Dá pra fazer sem... Sem a máquina de costura. Tranquilamente. Esse é um painel que já vem os quatro e o barrado. Eu vou montar tudo e já mostro o final pra vocês. Beijo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Obrigado.